Napoleão Laureano, que é referência no tratamento contra o câncer, preparou uma programação especial para a criançada durante esse mês. As crianças vão conferir algumas apresentações de super-heróis, palhaços e ainda a distribuição de muitos presentes e brindes. A nossa querida Apoliana Sorrentino traz as informações. Estamos nos aproximando do dia das crianças, dia 12 de outubro, e o Hospital Napoleão Laureano, que é referência no tratamento contra o câncer em crianças, está realizando uma programação especial até o final do mês de outubro. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Marcelo Lucena, ele que é presidente da Fundação Napoleão Laureano. Marcelo, qual a expectativa de vocês para todas essas festividades ao final de contas? Mas é a abertura também, né? Reabertura dessa brinquedoteca depois desse período de pandemia. Verdade, as expectativas são as melhores, né? Nossas crianças merecem. Como você falou, nós passamos dois anos com essa brinquedoteca fechada devido às restrições sanitárias e agora reabrindo com uma festa tão bonita para nossas crianças dos 223 municípios da Paraíba. É uma satisfação muito grande. Agradecer também ao voluntariado, muitos voluntários vieram brincar, ajudar, organizar a festa para essas crianças. Então, tornando tudo muito bonito, dentro de uma situação de um tratamento, a fim de ser amenizado todo, qualquer sofrimento que venha a essas crianças passarem. Então, é muita alegria nossa aqui do Hospital Napoleão Laureano, hoje, proporcionar essa alegria para nossas crianças. Obrigada, Marcelo. Parabéns. A Medomostra aí para todo mundo, né? A alegria do pessoal em estar participando disso, até porque o Café da Manhã foi aberto hoje por volta das sete e meia da manhã. Ainda tem programação na próxima quinta-feira com a ação do Grupo Odonto. Tem também na outra terça-feira com a visita do Cachorro Zeus. Tem também na outra quinta-feira com Brincadeiras. Na terça-feira, dia 25 do 10, tem o Palhaços de Itabaiana. E na quinta-feira, para encerrar com chave de ouro, no dia 27 do 10, tem uma ação social. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, Pauliana. Tem notícia urgente, informação urgente, tem acidente...